Pois ela confia muito na TV Ponta Verde, um abraço. Claudemir, faz o seguinte, já ligue agora nesse número que você está vendo aí, é o número da nossa produção, 4009-5576. 4009-5576, nosso amigo Claudemir Silva, vamos sim ajudar a sua mãe a encontrar a irmã dela. Tá legal, irmão? A gente conta a história e quem sabe a gente consegue encontrar. Maria Fortaleza dizendo que a bandidade está grande e mandando um beijo para a gente. Valeu, Maria, um cheiro para você. Natália Leite, manda um beijo para mim, minha mãe, Elisabetta, minha tia, socorro, somos suas fãs. Um beijo, Lauro Lindão, outro, Natália Lindona, Jaqueline, Josiane Marelei, mandando beijos. Aí o Claudemir agradecendo, valeu, irmãozinho, na hora, tamo junto. Emanuel José, manda um abraço para minha mãe, Luciana é o nome dela, né? Eu, Edivaldo. Patrícia Mello, Lauro, um beijo, manda beijo para o meu bebê, o João Pedro, ele é seu fã. João Pedro, beijinho, rapaz, do tio Lauro para você. Jaqueline, Josinha, mandando beijos. Ana Santos, beijo, Lauro, você é lindo, amo você, obrigado, Aninha. Beijo para você também, querida. Joyce Laís, manda um beijo para minha tia, que mora em Satuba, ou galera de Satuba, um beijo. Fala o nome dela, Joyce, por favor. Edilando Ferreira, estamos sempre ligados no plantão, aqui no Eustáquio Gomes, lugar que eu gosto muito. Lá o Eustáquio Gomes começou, conjunto, né? Eustáquio Gomes. Emanuel José, melhor programa, valeu, Emanuel, brigadão, irmão. A Aline Maria, mandando beijos, a Rosineide Apolinário, manda um beijo para a Jéssica. Joyce Laís, a Ana Lúcia de Satuba, a Ana Lúcia, na Satuba, a mãe da Joyce Laís, um beijo para a senhora. E a Jaqueline, manda beijo para mim, para minha irmã, a Zeta. Alô, Zeta, um beijo para você, irmã da Jaqueline. O Emanuel Serra Verde, aqui assistindo o seu programa, Lauro. Valeu, Emanuel. Galera aí de Serra Verde, um abraço para todos. Alex Teixeira, manda um beijo para a Soraia Vitória, neta da Rose. Oh, que coisa boa. Aline Maria, o Brasil precisa de parla, a verdade, Aline. Estamos vivendo momentos dificílimos em relação à segurança. Bebel Ramos de Queiroz, manda beijo. Um beijo, Bebel, para você e para a sua família inteira. Ah, mais ouvida de Maceió, bom, bom. Carlos Edson, Sergipe, aqui ligado. Valeu, irmãozinho. Obrigado por acompanhar a gente aí em Sergipe. Rosineide Apolinário, tudo bem? Estou assistindo o seu programa. Valeu, querida, brigadão. Vamos ver aqui mais alguma, antes de partir para isso. Ok. Já já a gente volta também a conversar um pouco mais aí, né? A gente volta a bater o papo com vocês aí. Obrigado pelo carinho sempre de vocês aí na nossa página do SBT, na nossa página da TV.verde SBT. Viu? Compartilhe sempre com seus amigos. Olha, voltando ao trágico caso dos dois rapazes homossexuais que foram assassinados em pouco tempo, menos de 24 horas. Nós conversamos com a mãe do jovem esta manhã e ela não sabe o que pode ter motivado o crime. O presidente do grupo gay de Alagoas cobra a resolução de pelo menos três assassinatos homossexuais em menos de 72 horas. É isso mesmo, Batista? Na tela do plantão. Lauro, nós viemos na manhã de hoje até o Instituto Médico Legal Estácio de Lima, que ainda está funcionando no Pontal. A transferência está sendo feita gradativamente lá para um tabuleiro novo. Mas, enfim, nós viemos acompanhar a liberação do corpo do Alexander Araújo Tenório dos Santos, de 17 anos. O Alex, aqui nós encontramos familiares dele, claro, aguardando a liberação do corpo. E, veja só, eu conversei com a mãe dele e vou conversar agora há pouco, agora também, mas, assim, ela me falou que a última vez que ela viu o filho foi na madrugada de quarta-feira. Ele chegou por volta de três e meia, quatro horas. O sol ainda não tinha nascido, mas, enfim, era início da manhã da quarta-feira. Quando ele chegou, recebeu um telefonema, qualquer coisa assim no celular, e foi aí que ele tomou conhecimento da morte do Davi. Saiu imediatamente, foi imediatamente para o local onde disseram ter encontrado o corpo do amigo e, a partir daí, vocês sabem da história, porque nós fizemos a reportagem mostrando exatamente o local onde o corpo do Davi foi encontrado. Pois bem, ele não voltou para casa. Ele passou o dia inteirinho na rua e não voltou para casa. Depois de ter visto o filho, na madrugada de quarta-feira, a próxima notícia que essa mãe teve foi por volta de nove horas da noite quando alguém ligou para ela dizendo que seu filho também havia sido assassinado. Me diga uma coisa, a senhora não esperava nunca que acontecesse uma coisa assim, né? Eu não esperava, né? É aquele negócio, quem anda muito, eu sempre disse a ele, né? Que não era para andar, gostava de andar muito e eu tinha medo porque ele é homossexual e poderia vir acontecer alguma coisa. E realmente aconteceu. Eu só não sei o motivo e não sei o porquê. Ele era bagunceiro? Ele dava o trabalho para a senhora de arruaça na rua? Não, o negócio dele era mais ignorância em casa. Em rua todo mundo gostava dele, ele tratava todo mundo bem, entendeu? Só em casa mesmo, que ele era um pouco alterado. Eu, pelas drogas também. Ele usava muito? Eu usava a droga, né? E, infelizmente... Me diga uma coisa, o relacionamento dele com esse Davi, como era? Eu não conhecia, eu nem sei, eu não sei nem lhe explicar. Porque ele quase não me dizia porque eu nunca aceitei. Eu nunca deixei ele levar ninguém na minha casa, entendeu? Nunca, porque eu tenho mais dois filhos e existe um respeito, até pelos outros me cobrarem. E eu nunca deixei, eu vim conhecer pela foto. Quando aconteceu, que mostraram e disseram, ó, esse é o Davi. Dizem que estava com ele, mas ele não falava para mim. Ele ter saído de madrugada, ter chegado de madrugada na quarta-feira, ter ido lá ver o corpo do amigo e depois ter desaparecido de novo. Isso era normal? Ele fazia isso normalmente? A senhora não ficou assustada? Não, fiquei porque ele já fez isso, ele já passou dois, três dias. Depois, no final, de tanto eu ligar, de tanto eu entrar em contato com o Magoletá, sem celular. E aí ele dizia onde estava. Estou chegando, estou na casa de tal canto, estou na casa de fulano. E agora ele não avisou, porque estava sem celular, não tinha como. Mas ele já costumava fazer isso. A ligação que ele recebeu foi no celular da senhora? É, ele não foi bem uma ligação. Ele mexeu, não entrou pelo face dele, pelo meu, que só ele tinha a senha. Ele entrou e deve ter visto alguma coisa. Alguém postou, aconteceu isso agora, agora. Pronto. Porque eu nem me levantei da cama, eu só escutei a voz dele. Aí quando foi cinco e pouca, aí eu passei a mão que ele dormia comigo. Aí eu disse, cadê o Alex? Levantei para o outro quarto, Abraão, cadê o Alex? Ele disse, mãe, o Alex saiu. Eu disse, de novo. Depois disso, a senhora só soube da morte dele às nove da noite? Às nove da noite. A senhora sabe quem matou seu filho? Não. Não tenho nem ideia. O presidente do grupo gay de Alagoas confirmou que Alex é o nono homossexual assassinado de janeiro a junho deste ano. Ano passado, ao todo, foram 23 assassinatos. Esse ano já são nove. Catalogando com os números de suicídio também que o movimento LGBT a nível nacional está catalogando, são 13, contando com quatro suicídios. Mas assassinatos até o momento são nove. O estado de Alagoas não consegue sair dessa margem sangrenta, principalmente na questão da proporção. O movimento LGBT tenta fazer um trabalho não só de prevenção à violência, mas também um combate à vulnerabilidade. E fazer um trabalho mesmo de consciência junto a essa população, para que não venha a se expor. Não estou dizendo que foram esses casos, mas a gente precisa reconhecer que em alguns casos há a questão da exposição, há a questão da vulnerabilidade social. E o movimento tenta trabalhar, tenta fazer um trabalho, na verdade, de conscientização, mas também pedir o apoio das autoridades de segurança pública que venham trabalhar na conclusão desses inquéritos. E outra coisa, independente se é um crime homofóbico ou não, diretamente ou indiretamente, se é acerto de conta, de droga, de prostituição, o que é que seja, seja o trabalho do movimento LGBT, é prestar o acolhimento a esses familiares, é fazer um trabalho de conscientização com essa população e cobrar das autoridades públicas e da justiça a elucidação desses casos, independente de qual seja o cunho da questão da motivação do assassinato, foi uma vida e precisa ser resguardada, precisa ter um trabalho de fortalecimento e prevenção e precisa, inclusive, fazer com que as autoridades venham fazer o seu papel, que seria investigar e punir os algóis. Olha, e em um minuto a gente fala sobre a multidão que acompanhou o show de Lua Santana, viu? Eita caba, velho, mas era a gente. A turma foi para lá, o cara chamou, conviu? Ó, vão lá na Ponta Verde que eu estarei lá esperando vocês. A turma foi. Já, já se resolveu isso aí, como é que foi? Deixa eu contar agora uma coisa para você. No Açaí Atacadista, o São João também é a grande festa dos preços baixos. É isso mesmo. Olha, tudo, tudo, tudo para você comprar mais e festejar muito, com a maior economia, produtos típicos, qualidade, variedade e aquelas ofertas especiais para comemorar de verdade, incluindo uma seleção completa de hortifrute, com tudo sempre bem fresquinho, que você pode, inclusive, pagar com os diversos cartões aceitos no Açaí, viu? Essa você não pode perder. Vá agora mesmo encher o carrinho e garantir o melhor São João para a sua casa ou para o seu negócio. Siga a tradição de economizar no Açaí e faça a festa. O Açaí Maceió fica ali na Avenida Menino Marcelo, no bairro da Serraria. Gente, o cantor Luan Santana, cara, fez um show surpresa e levou os fãs à loucura lá na Orle Maceió, viu? Ele vem percorrendo diversas cidades brasileiras em um novo projeto musical. E aí, ontem, foi a vez da nossa capital. Bora ver como foi isso. De surpresa, no meio da rua, muita gente não esperava. Este casal de turistas já estava a caminho do hotel, mas mudou os planos. Ah, vim passear e pegar um show bacana, assim... De graça. De graça. Melhor parte. Falco um pouco diferente dos que ele está acostumado, mas o show foi feito do jeito que coração de fã sonha. Perfeito. E como é que está o coração? Como está? Se sente nem o que falar. Não sei nem o que falar. Está feliz? Muito, muito. Eu nunca tive essa oportunidade de ver e Maceió está me propondo isso. Eu amo, amo demais Luan. A apresentação durou cerca de 40 minutos na Orla da Pajussara, em Maceió. A música inédita teve participação do MC Kekel. Depois ainda teve uma apresentação extra com os principais sucessos. No público, um misto de alegria e emoção. Luan, te amo, te amo muito. Você é muito lindo. Jaqueline veio da cidade de Rio Largo, trazida pela mãe. Como está o coração? Ah, muito acelerado. Estou nervosa demais. Mas está feliz, eu imagino. Estou demais. Essa apresentação faz parte de um projeto sigiloso do Luan Santana, que será lançado em outubro. Maceió já é a terceira cidade por onde ele passa fazendo um show assim. Na última segunda-feira, ele gravou na cidade de Piranhas, também em Alagoas. E no dia 11 de junho, em Estrela do Indaiá, no interior de Minas Gerais. O projeto se chama Live Móvel e não acaba por aqui. Aqui é um projeto que ainda é de segredo em alguns lugares que a gente está indo. A gente está fazendo surpresa em diferentes praças. Não quer dizer que outros lugares do Brasil, provavelmente, também receberão um show do Luan Santana. Fiquem ligados. Fiquem ligados. E aí, cara, show! Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Ó, e uma operação conjunta do Grupo de Ação Estadual de Combate às Organizações Criminosas e da Promotoria de Justiça de Viçosa, com apoio da PRF, resultou na prisão do ex-prefeito Flaubert Torres, filho, e do seu ex-secretário de Finanças, o Maxwell Carnaúba Passos. Eles foram presos em cumprimento de mandados de prisão expedidos pela 17ª vara criminal da capital. O ex-prefeito é acusado, em denúncia feita ao Ministério Público, de comandar a farra das diárias, que consistia no seguinte, em fazer concessão de diárias para viagens que nunca existiram. Desvendo aí dinheiro dos cofres públicos. Flaubert foi preso ontem na cidade de Atalaia e o ex-secretário preso em Viçosa. Os dois já estão no sistema prisional do Estado. Meu amigo, prisão dos caras, farrinha das diárias, ó, você vai viajar, só que não. Complicado, deu gradenal. Deixa eu falar uma coisa legal pra você, a torcida permanente pediu e a farmácia permanente traz pra você mais uma promoção campeã. É a semana do Leve e Pague. As melhores ofertas, você faz assim, ó, você leva quatro, só paga três. Aí leva três e só paga dois. E tem muito mais ofertas ali esperando, viu? Vai agora mesmo a permanente. Aproveite a maior seleção de ofertas e ainda parcele tudo em seis vezes. E olha que bom, sem juros. Farmácia permanente. Aí, ó, perto de você. Presta atenção que agora é hora de saber os destaques do portal op9.com.br. Ela, Fabiana Almeida, já está por aqui e traz, inclusive, como destaque e isso que nós acabamos de dizer pra vocês. Essas duas prisões importantes. Hein, Fabi? Boa tarde, querida. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos. Pois é, mais uma vez estamos em sintonia, né? Essa matéria também está lá no nosso portal op9. Olha só, o ex-prefeito lá de Viçosa, Flaubert Torres Filho, e o ex-secretário de Finanças lá do município de Viçosa, Maxwell Carnaúba Passos, foram presos na noite de ontem durante uma operação conjunta do Jaeco e da Promotoria de Justiça de Viçosa. Eles são acusados de participar de um esquema de desvio de dinheiro denominado de Farra das Diárias. E a nossa outra informação é com relação ao nome de todos os aprovados do concurso da educação aqui do Estado. Essa lista foi divulgada hoje no Diário Oficial do Estado. Uma boa notícia aí para quem estava esperando, né? Lauro, essas e outras informações lá no nosso portal op9.com.br e eu lhe encontro amanhã, hein, após o Jogo do Brasil. Até amanhã. Tchau, Fabi. Beijo e até amanhã, querida. Olha o Procum Alagoas apresentou os resultados dos últimos 100 dias de trabalho da instituição. Houve aí a intensificação na fiscalização em postos de combustíveis de todo o Estado e o reforço na garantia dos direitos dos consumidores por meio de ações em supermercados. E o Evandro Amorim traz informações para a gente. Evandro, é com você. Com o novo formato, o Procum agora é uma autarquia. Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor. À frente do órgão, o Galba vai fazer uma avaliação para a gente. Porque o Procum, Galba, ele ampliou o atendimento ao consumidor, não é? Perfeito. Ampliou o atendimento ao consumidor e dentro dessa nova formatação que foi dada através dessa efetivação do novo projeto de lei, nos tornando uma autarquia, facilitou e muito a efetivação dos projetos que eram pensados no nosso Procum. Então, todas as situações hoje que nós projetamos, que nós discutimos, ela tem essa possibilidade de ser efetivada justamente por essa autonomia maior, administrativa, financeira, que foi dada e repensada pela modernização da gestão através do governo Renan Filho. E a gente pode até citar pelo menos dois exemplos. Na mais recente greve dos caminhoneiros, o Procum atuou e atuou de forma enérgica. Enérgica. Enérgica e de preventiva. É uma forma preventiva para evitar os abusos. Infelizmente, a gente ainda tem presente na nossa sociedade pessoas que tentam tirar proveito de situações adversas. E o que aconteceu dentro de algumas denúncias foram momentos como esse. Mas nós estávamos aí com todas as equipes mobilizadas para que a gente pudesse, no primeiro momento que chegasse a denúncia, a gente deslocar essas equipes e coibir de forma muito enérgica esse tipo de abuso. Foram pelo menos 111 postos notificados. 111 postos notificados e sempre com aquele cuidado de preservar o empresário, de preservar essa relação. Existe o consumidor porque existe o empresário. Então, a gente não pode simplesmente chegar já punindo e achando ou tentando caracterizar alguma situação como essa. Então, nós pedimos a composição desses preços. Esse prazo de todos os postos, independente da questão da paralisação, ele findou no último dia 14. Essas informações que foram prestadas ao nosso órgão, ela está sendo analisada pela nossa equipe técnica, em conjunto com outros órgãos também que estão fazendo parte do Observatório dos Combustíveis, a exemplo da Cefaz, para que a gente possa realmente identificar se aquelas informações são verídicas e, sendo verídica, se existe algum tipo de abuso. Mais atuante, mais próximo do consumidor, como, por exemplo, na fiscalização, a estádio de futebol e também a produtos nos supermercados. Exato, exato. É uma situação importante da gente mostrar que cada dia que passa, o nosso órgão vai estar mais presente em todas as relações de consumo. O consumidor final tem que se sentir extremamente atendido. E nesses eventos específicos, a gente via muito a questão do abuso, principalmente aquele consumidor que tem um poder de compra um pouco menor, que são os estudantes. Então, na questão da minha entrada, a gente verificou isso desde a final do Campeonato Alagoano. Nós estamos atentos a estádios de futebol, a eventos de apresentações artísticas que estão acontecendo na nossa cidade, para que a gente possa preservar o direito desse público consumidor, que, num momento de lazer, de diversão, vai saber que o seu direito está sendo preservado pelo nosso Instituto. De cara nova, mais próximo do consumidor, próximas campanhas. As campanhas estão sendo materializadas, breve, breve, boas e grandes surpresas estarão surgindo. A exemplo do que a gente está aí tentando já, e já está muito próximo de acontecer, que é a discussão do nosso centro conciliador no centro da cidade, que vai ter a participação da OAB, do Tribunal de Justiça, e da Universidade Tiradentes. Será um grande centro que vai possibilitar ao consumidor otimizar o seu tempo. E a população agradece mais serviço, mais qualidade, para oferecer, claro, não só a defesa do consumidor, para fiscalizar tudo. E claro, que o consumidor agradece. Voltamos ao estúdio. Verdade, viu, Evandro? Agradece demais. E assim eu encerro o nosso Plantão Alagoas de hoje. Não esquece de ir lá no portal op9.com.br. Agora é a hora, ó. Chegando os caras para aí. Grande Emerson. Primeira. Grande Rafa. Tranquilão. Amanhã.